Joy Boy é uma figura do século perdido, talvez o rei do reino antigo e o primeiro rei dos piratas. Com o poder do deus Sol Nika, sua vontade vive, herdada por Monkey D. Luffy. Mas, mais do que a alegria e os sonhos que ambos compartilham, o que conecta os dois, são seus companheiros peculiares. Os chapéus de palha são únicos, mas e os piratas do amanhecer? Quem são os companheiros de Joy Boy do século perdido? Quer saber tudo sobre a tripulação mais insana de One Piece? Tô se ligado, vou falar nisso agora. Fala galera, Wandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu estou trazendo um vídeo da tripulação de Joy Boy. Seus companheiros, seus nakamas, Zunisha já é um deles, o bom ancestral. Mas quem mais pode encaixar aí como sendo um companheiro de Joy Boy? Eu trouxe algumas figuras aqui que vão te surpreender e você vai sair aqui concordando que sim, a tripulação de Joy Boy é a mais insana de todo One Piece. Assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, curte o vídeo e não é boa. E se você gostar, peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara o dedo e dá um like pra dar força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os nakamas de Joy Boy. Então vamos lá meus amigos, é bem comum a teoria de que o clã D poderia ser a tripulação de Joy Boy original. E por isso hoje, segundo Imu, eles seriam cascas vazias do que foram no seu apogeu. Porém algumas coisas destuam um pouco de todos os D serem parte da tripulação. Porque a vontade herdada parece muito mais importante do que transformar eles em meros nakamas. E como temos aquela cena bem interessante do Luffy, do Sabo e do ex-criança, perguntando ali sobre o D e o Luffy diz que o Sabo agora seria Sadibou. Dando o D casualmente ao Sabo, talvez o D não seja definitivamente um sobrenome. Mas algo que conecte todas essas famílias, principalmente ao Reino Antigo. E quando falamos em D, certamente Lily de Nefertari, a D mais antiga já citada na história, possa ser o Manakama, sendo escrita como alguém que trabalhou diretamente na queda do Reino Antigo e na formação do governo mundial, mas que por algum motivo, arrependimento, talvez espalhou os poneglyphes sobre a verdade do mundo. Nesse contexto, não temos talvez uma mera tripulante, e sim uma rainha de uma antiga dinastia que data de 4 mil anos, que é a data em que o castelo de Alubarma, lá em Arabasta, foi construído. E mais ainda, o que talvez dificulte um pouquinho que todas as famílias de foram tripulantes de Joy Boy, Nakamas, e não algo maior do que isso, é que já temos Nakamas, companheiros de Joy Boy revelados, e eles são bem, digamos, singulares e distantes dos piratas que conhecemos. Podemos começar aqui com uma conjectura. O primeiro Nakama de Joy Boy é quase certamente Poseidon. Na Ilha dos Homens Peixes, é a primeira vez que escutamos sobre o misterioso nome Joy Boy, e vemos o seu pedido de desculpas junto da gigante arca Noé. Profetizada para levar os Homens Peixes à superfície, Joy Boy tem uma promessa antiga, e que nos tempos atuais, o Luffy acabou refazendo essa promessa e aliança, quando jurou levar Poseidon, Shira Hoshi, para navegar com ele um dia. Curiosamente, galera, é aqui que temos a primeira sirueta de Joy Boy revelada, uma imagem esquecida por muitos. Se somarmos o tema de que Joy Boy tinha a fruta elenica, o Deus Sol, Poseidon, representando o planeta Netuno, coloca ambos aí com uma conexão bem importante de Nakamas. Depois disso, temos oficialmente o primeiro Nakama nomeado de Joy Boy, Zunisha, o pobre elefante de mil anos condenado por um crime terrível. Sua pena era andar eternamente, não fosse por Momonosuke, do clã Kouzuki, ter a capacidade de conversar com Zunisha e, quem sabe, aliviar a sua pena. Sua deveros estranho, Zunisha ser um Nakama, né? Porque é bem comum você encontrar, inclusive, teorias de Zunisha sendo humano, um usuário de Akuma no Mi, e que talvez não poderia tirar a sua transformação de fruta por conta do crime que cometeu, por conta da sua pena. Mas tem alguns problemas nisso aqui, né, galera? Primeiro que nenhum Akuma no Mi permite alguém viver mil anos. E Zunisha está envelhecendo, como mostrado quando Jack atacou o pobre elefante. Ou seja, não tem cirurgia perene ali, ele não é imortal. Só tem uma longevidade que condiz ao segundo problema dele ser um humano transformado. O Oda revelou a raça de Zunisha, um Naitami Enorida. O nome da sua espécie, quando lida ao contrário em japonês, significa um elefante parecido com a pintura de Dali. Claro que surge a pergunta, então, como esse elefante poderia navegar com Joy Boy? Bom, nunca foi dito que Joy Boy navegou na série. Apenas teorizamos que ele foi o primeiro Rei Pirata. Mas talvez Zunisha fosse menor há 800 anos atrás, né? E temos o fator Pluton, que pode ser um navio colossal. Mas claro que entrando nesse campo teórico, podemos pegar aqui o que parece ser o próximo na cama de Joy Boy. O robô ancestral de Egghead. Curiosamente, esta figura parece ter consciência própria e a primeira coisa que faz ao despertar é pedir desculpas ao Joy Boy. Isto colocaria ele no round na cama e também deixa algo estranho no ar. Observe todos eles serem interações gigantes e antigas dos chapéus de palhas atuais. Quando se olha para esse robô ancestral, parece que estamos encarando ninguém mais, ninguém menos que o General Frank. E Zunisha, claro, o servo gigante The Chopper. Mas em um futuro onde tudo deu errado. Olhem como Oda desenhou o Frank em um futuro que as coisas acabaram mal. E o Chopper também, meus amigos. E nos tempos atuais de poderes pra lá de estranhos ali com os 5 Anciões, quem sabe esses dois não foram transformados em outra coisa por alguém como punição. Mas da mesma forma ali que o Gorosei conseguiu seus poderes mágicos. Eu vou ser sincero que depois de testemunhar as maluquices que o Gorosei faz, círculos mágicos, não dá para duvidar, tá galera? Temos umas vibrações curiosas aqui. Então pode ser que tanto o robô quanto o Zunisha sejam versões de um futuro que deu errado. E faz sentido porque ambos sofrem. Um pede desculpas, o outro cometeu um crime. Legal isso, né? Então temos umas variações curiosas aqui pra Nakamas, né? Lily, uma humana. Poseidon, uma princesa sereia. Zunisha, um colosso ambulante. E o robô ancestral. Por que não deixar tudo muito mais maluco? E colocarmos aqui no bolo um misterioso gigante maligno. Há não muito tempo, antes do Luffy despertar e escutarmos as palavras de Zunisha, o chamando de Joy Boy. Tinha uma teoria que eu achava muito interessante. De que Wars era Joy Boy. Ou pelo menos uma das suas encarnações. Essa teoria, ela começou a tomar muito mais forma quando vimos o chapéu de palha congelado. Lá na terra sagrada de Mary Joys. Por que o chapéu é do tamanho de um gigante? Aqui abro um parênteses, né? Claro que tamanho em One Piece acaba sendo um pouquinho subjetivo. Por que quem aí... Nunca se perguntou o que aconteceu com a espada Ema na mão do Zorra. Então o chapéu congelado pode ser muito menor. E muito bem ser de um bucaneiro. O que faz muito sentido nos dias atuais. Porém, vamos pensar que é de um gigante, né? Voltando aqui no tempo que os bucaneiros não existiam. A teoria de Wars Joy Boy começou porque tivemos essa pequena cena aqui em Thriller Bark. Quando ele pegou a sombra do Luffy. Ele começou a procurar o chapéu de palha. E teve que se contentar com a esquina de um prédio. E claro que naquela época presumimos que era apenas a personalidade do Luffy. Tomando forma quando a sua sombra foi implantada no cadáver de Wars. Porque vimos isso com Ryuma. Não é impossível que pelo menos partes da personalidade original de um zubi permaneçam. Pois o samurai herdou as características de Brook quando pegou a sua sombra. Mas daqui surgiu essa ideia, galera. Que o Wars talvez não fosse apenas como o Luffy ali. Porque tinha a sombra do Luffy. Mas porque ele se parecia muito com o Luffy em vida também. Talvez tivesse um chapéu de palha gigante. Seria uma maneira genial e muito oda de esconder algo assim à vista de todos. Eu particularmente não acredito muito nessa teoria do Wars. Porque ele morreu há 500 anos e ele tinha 159 anos quando veio a morrer. Então ele nasceu há menos de 700 anos. E o século perdido foi 800 anos. Então sabemos que ele não existia durante esse período e não pode ser o Joy Boy original. Só que eu deixo um adendo. Essa idade do Wars de ser de 159 anos foi revelada no Vivre Card e não no mangá. Então isso pode acabar mudando aí caso o Oda queira. Mas mesmo não acreditando, eu adoro a coisa toda do Wars usando o chapéu de pedra. E usando também os movimentos da Gomu Gomu. Agora olhem o fato curioso aqui. O Wars Júnior, que também tem um chapéu de palha feito pelo Ace. Ele é conhecido como Wars Terceiro. E é confirmado como um descendente do Wars que morreu há 500 anos. Se ele é do tempo para o Wars Ancestral não bate para ser Joy Boy. Talvez seja porque ele é o Wars Segundo. E o Primeiro, aí sim, seria o Nakama de Joy Boy. E quem é essa figura? Você se pergunta. A caveira na ilha de Onigashima. Lembrem que a ilha tinha outro nome antes do Kaido tomar como sua. Eu acho muito legal essa ideia daquele gigantão de Onigashima ser Nakama de Joy Boy. No fim, apesar da aparência geral e tamanhos desproporcionais. Eu acredito que o Joy Boy teve uma tripulação bem parecida com a tripulação do Luffy. Pelo menos em Dinâmica. Eu acredito que vai ser revelado que a tripulação do Amanhecer, vamos chamar assim. Tinha cerca de 10 pessoas com origens, raças semelhantes. As dos chapéus de palha atual. Porque até o momento temos dois Nakamas confirmados de Joy Boy. Joy Boy, Zunisha e o robô ancestral. Temos um animal e uma máquina semelhantes a Chopper e Frank. Sabemos também que Joy Boy tinha boas relações com o país de Wano. Já que ali foram construídos os poneglyphs destrutíveis. Assim como Yamato é para Luffy, Joy Boy talvez tivesse um Nakama conectado ao Wano. Possivelmente o ancestral dos Kozuki de Momonosuke. Talvez um ancestral de Nola, de ser bem legal né. Alguém que espelha o Usopp. E tem uma coisa que eu gosto bastante aqui galera. Acho que eu não comentei com vocês aqui. Mas não sabemos o sobrenome do Usopp. Só que quando os falsos piratas dos chapéus de palha surgiram no Timeskip. E eu sempre achei isso aqui muito legal né. A figura que representava o Usopp se chamava Mon Blutain. Que é um nome muito, mas muito parecido com Mon Blanc. O sobrenome do Noland. Então o Usopp poderia ser um descendente aí também do Noland. E ter um ancestral na tripulação de Joy Boy. Se quiser adicionar Ryuma representando o Zoro também seria algo muito legal. Já que é dito que ele viveu centenas de anos atrás. Não sabemos quando. Mas foi durante a era do país de ouro de Wano. E sabemos que o país de Wano é a velha Wano submersa. Uma coisa é fato meus amigos. Os companheiros de Joy Boy serão tão únicos como a tripulação de Luffy. Porque o Sunny é um microcosmo separado do mundo em si. Um robô movido a cola. Um samurai que usa uma espada na boca. Uma navegadora que tem um cano que invoca tempestades. São apenas alguns dos pontos que tornam os chapéus de palha peculiares. E Joy Boy caminha para ter a tripulação mais insana de todo o Upbeat. E aí, quem você acha que são os Nakamas de Joy Boy? Acham que todos esses cabem no navio? Os Unish? Oi! Como é que o Zunish vai navegar? Talvez fosse pequenininho na época. Por que não? Tinha 200 anos. Era bem menor. E conseguia ficar dentro do navio. Eu acho que Yoda vai para esse caminho aí. Temos Pluton que não sabemos o tamanho. Mas é muito legal essa dinâmica. O robô ancestral despertando e pedindo desculpas para Joy Boy. Mostra que parece ter uma consciência. Eu acho de veras curioso isso. E você? Quais as suas apostas para a tripulação do amanhecer? A tripulação Joy Boy faz sua lista aqui. 10 personagens. Quero saber quem você vai colocar aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau.